Decorreu no passado dia 3 de agosto a assinatura do protocolo de colaboração para a construção da segunda fase do Complexo Desportivo do Futebol Clube de Parada. Foi na sede da Junta de Freguesia de Parada de Tudeia que o acordo foi assinado entre a freguesia e a autarquia, um acordo que veio dar continuidade a um projeto já anteriormente assumido entre as duas entidades. Não existe um equipamento desportivo e social totalmente equipado, existe já muito feito, mas creio que o início da obra que marcou também uma viragem na freguesia hoje se pode confirmar a ratificação daquilo que era já um protocolo que existia, em novos modos obviamente, mas que confirma um investimento que a Câmara Municipal quer fazer na freguesia de Parada de Tudeia e a qual nós também estamos aqui reconhecidos. O projeto em curso irá munir a freguesia de vários equipamentos desportivos que serão uma mais-valia incontestável a nível desportivo, mas também a nível cultural e social. O campo de futebol já existe, já existe um pólio desportivo feito por nós, já existe uma piscina construída apenas só na infraestrutura, já existe também as infraestruturas daquilo que é os balneários de apoio ao pólio desportivo, ao campo de futebol e às piscinas, já existe também as infraestruturas de um edifício social, portanto na parte superior, e é esse edifício que vai ser totalmente acabado para dar apoio não apenas ao futebol cooperado, mas a um conjunto de associações da freguesia, nomeadamente a Associação para o Desenvolvimento, que pode, inclusivamente, o edifício ser adaptado para creche até ela, etc. Esta segunda fase orçada, aproximadamente em 300 mil euros, será suportada pela Câmara Municipal de Paredes, que no final da obra terá já investido cerca de 500 mil euros no projeto. Este investimento justifica-se porque aqui nesta zona do Conselho, ou seja, Sete e Parada Tudeia, não existe nenhum equipamento que possa acolher os jovens numa escala que existe, e nós queremos, sobretudo, alargar a cobertura deste tipo de equipamentos, e naturalmente que estes balneários e este edifício multiusos vêm, de facto, dar-nos as condições que ainda não tínhamos aqui. Esta obra insere-se no novo modelo de apoio ao desporto, levado a cabo pela autarquia, e que tem como objetivo o financiamento do desporto em prol de uma formação não só de desportistas, mas, sobretudo, de cidadãos. Com isto, obrigamos os clubes a envolverem-se na nossa política de combate ao abandono escolar e são obrigados a fazer uma monitorização permanente do sucesso escolar e dos sinais de pré-abandono da escola. O reinício das obras está marcado para setembro e a conclusão prevista para o início de 2009, altura em que a freguesia verá ser inaugurado todo o complexo desportivo.